Bebeja que você quer, então tá de pé Pro amor cair pro rolé, no meu meibé Sabe que nós é de fé, então bota fé Para e pensa, e veja que só eu te faço, mulher Eu vou de black, ela gin com tônica Bebe tudo só pra animar Faça falsa, ela é anônima E na cama é uma felina Papete vermelho pra dar a mão passar Na frente do espelho ela se arruma Modelo, partezinha que só pensa em sentar Sai do Morumbi e vem pra bem me imitar Viciada em Burberry, Louis Vuitton E eu de Philippe Play, mano, meu pai tá on Vai não parecer se pra degustação Tem dia que passa, dia no salão É que ela cansou de ver avião Me pediu pra levar ela no bailão Pela papela nós tem um pião Ela toda sonhada pegou no pentão Bebeja que você quer, então tá de pé Pro amor cair pro rolé No meu meibé Sabe que nós é de fé, então bota fé Para e pensa, e veja que só eu te faço, mulher 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 Tchau 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 Tchau